Música Bem vindos a mais um Chapa do Presto especial E no programa de hoje eu quero falar sobre Star Wars A Queda de Vader É o primeiro e acho que foi o único crossover entre as séries mensais Ou elas eram bimestrais, não tenho certeza Mas as séries do período pós compra da Disney É uma série canônica então Que seguia tanto a mensal do Star Wars quanto a mensal do Darth Vader Essas duas séries elas foram O Star Wars ainda está sendo lançado nos Estados Unidos O Darth Vader ela terminou lá para o número 24 E aqui no Brasil também a revista já foi cancelada Mas porque o arco foi encerrado Então isso é uma boa notícia Outra coisa que acontece É que essas séries elas foram lançadas nos Estados Unidos Foram lançadas já no Brasil E agora a Panini está relançando em encadernados E é por eles que eu estou acompanhando Eu já contei nos vídeos As primeiras revistas Os dois primeiros arcos dessa nova série Star Wars Eu achei eles bem fraquinhos E eles foram melhorando Assim, eles foram ficando menos piores No decorrer do tempo Não que as histórias são ruins em si Elas são... Elas têm bons autores Tipo o Jason Aaron e o Gillen Um pegando... O Kiron Gillen Um pegando Star Wars Um outro pegando Darth Vader O maior problema é que elas se passam Num período cronológico muito restrito Logo depois da primeira destruição da Estrela da Morte Então... É pós... Star Wars É... Uma Nova Esperança E antes do Império Contra-Ataca Então os roteiristas eles não tem muito por onde... É... Por onde explorar Não tem muita coisa pra fazer Porque eles não podem mudar a história do filme Então é uma linha tênue É... Bem complicada Mas assim... Eles estão se acostumando E estão criando histórias mais interessantes E essa da queda do Vader Ela... Ela é bem legal Ela é bem... É... Envolvente E você... Fica tenso com os acontecimentos Muito embora você saiba que não vai acontecer nada É... Eu acho que é um... É um bom filme de ação Sem grandes pretensões Que não acontece muita coisa É... De desenvolvimento de personagem Ou de desenvolvimento de história No entanto acontece bastante coisa Em cenas de ação De tirar o fôlego Bem... A queda de Vader Ela foi publicada entre as edições Star Wars Nas edições Star Wars 13 e 14 Na Darth Vader 13 e 14 e 15 E na... É... Vader Down Que é um one shot É um especial que... É... Abriria essa... 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 História Aqui a gente vai acompanhar o primeiro encontro Do... Desse trio de heróis O Han Solo O Luke E a Leia Com o Darth Vader Seria isso Mas ocorre de uma forma meio... Meio quebrada Na última edição de Darth Vader Ele conseguiu... É... Descobrir pra onde estava indo O Luke Skywalker Ele já sabe que... Que é o Luke Que destruiu a Estrada da Morte Que ele é seu filho E que provavelmente ele tem... É... Ligações com... Com uma força E pode se transformar um Jedi Então... É interessante chegar até ele Antes do Imperador E esse é o plot que está se desenvolvendo Em Darth Vader Enquanto isso Star Wars são aventuras... É... Independentes Cada um... É... Basicamente o Han Solo A Leia e o Chewbacca estão indo pra um lado O Luke... Ele descobriu um diário Do Obi-Wokenobi Em Tatooine E agora está seguindo esse diário E é isso que vai levar ele... É... A esse planeta Que é o planeta... Vrogas Vass Seria um... Um planeta onde teria um antigo templo Jedi Bem... E a história começa justamente com o Vader chegando Nesse planeta... É... Indo atrás do seu filho E logo que ele chega lá... Existem... Três frotas... De... X-Wings Eles não estão esperando o Vader... Na verdade eles estão fazendo... Passando pelo planeta Fazendo... Exercícios E aí o Vader enfrenta... Sozinho... As três frotas É a equipe vermelha... Azul e amarela... Se não me engano E... Bem... Durante toda essa... A Vader Dawn... Que é a primeira... A história que abre... A gente acompanha essa batalha do Vader contra... Os três destacamentos... De X-Wings... E... A gente vê o massacre... Eu gostei bastante... Eu achei bem legal... Bem divertido... As cenas são muito bem desenvolvidas... Só que tem um porém que o Vader está muito mais poderoso do que ele... Poderia ser... Eu acho que é um exagero... De nível de força... É... Pro Darth Vader... Ou pra qualquer... Adepto da força... Nesse... Nessa série de quadrinhos... Que tornou ele completamente... É... Involverável... Bem... Ele enfrenta... Olha essa... Olha essa imagem... Ele... Ele enfrenta... Centenas não... Mas dezenas de naves... Não acontece nada... Ele destrói... Mata quase todo mundo... Até que o Luke Skywalker chega... E... Bate de frente com ele... A única forma... É um ataque kamikaze... Contra o Vader... E os dois caem no planeta... Na... Na... Eles caem em locais separados... Tem aqui uma cena bem legal... Na verdade... Dos... Soldados mortos... Boiando... No espaço... Eles caem em locais separados... E aí a história vai se desenvolver... Tanto com... O Vader... É... Tentando sobreviver... A... Exércitos e exércitos... Que vem atrás dele... E ele sobrevive a vários... É... Com essa história... Dá pra perceber que se... Jogasse o Vader... O Darth Vader... Nos planetas... Sozinho... Não precisa mandar nave nenhuma... Só a nave que ele vai descer... Ele podia ter acabado com a rebelião... É... Com uma mão amarrada nas costas... E esse exagero... Pode incomodar um pouco... Mas... Se a gente ignorar... Essa... Esse detalhe... Que é... É... É um detalhe pesado... Pra uma história... Mas... Se a gente ignorar esse detalhe... Dá pra aproveitar... Cenas... Bem... Interessantes... Em paralelo... Ó... Ele... Defendendo de um tiro... Uma rajada de... De um... De um... De um tanque de guerra... Essas coisas... Se a gente... É... Se a gente... É... Ignorar isso... A... História... Se desenvolve... Em paralelo... A gente tem o Luke... Ele... Por coincidência... Acabou caindo num... Próximo... Do... Templo Jedi... E aí... E aí... Ele é emboscado... Por aquele... Trio... De vilões... Que são análogos... Aos nossos heróis... Né... O Han Solo... O... 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 Principalmente o Han Solo... O Chewbacca... A... A... E os dois... Os dois... Os dois droids... Que... É... Uniram forças com... 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 O Darth Vader... E aí... Eles... Eles começam a... Eles começam a... Eles começam a brigar... São aqui... Quem não tá... Quem tá acompanhando... Só Star Wars... Esses três personagens... E depois um Luke... Que aparece... Eles são... Obviamente... É... Os mesmos personagens... Da Millennium Falcon... Ela... É o Han Solo... Aqui a gente tem o C3PO... O R2-D2... E o Luke... É o Chewbacca... E eles simplesmente são... As versões malignas... Desses personagens... Desses personagens... Que a gente conhece... E aí... A gente tem esse desenvolvimento... Paralelo... O... A Leia... Acaba indo atrás... Do Darth Vader... O Han Solo... Acaba vindo... É... Salvar... O Luke... No fim... O Luke... Não vai mais se encontrar... Com o Darth Vader... E... Bem... Não tem muito... O que falar... Sobre essa história... São encontros... E desencontros... É... Costurados... Por várias cenas de batalhas... Bem... Legais... Então... Se você... Curtir... Vai... Atrás... Pelas cenas de batalha... Os desenhos são... Tanto do Salvador La Roca... Quanto do... Mike Deodato... Eles são bem legais... Dá pra perceber a diferença... Entre... Entre os dois... É porque um... É... O desenhista... Da Star Wars... E o outro... O desenhista... Do Darth Vader... Mas elas... Funcionam... Bem... É... Tanto juntas... Quanto separadas... Tanto pra diálogos... Quanto cenas de ação... Então... Eu posso dizer... Aqui é outro... O Luke... Eu acho que... Vale a pena... Mesmo que vocês... Não... Não estejam acompanhando... As... Revistas do... Darth Vader... Ou do Star Wars... Essa... Vader Down... Ou... A queda do Vader... Ela... No mínimo... É bastante divertida... E... Claro... Que o nome... Queda de Vader... É... Tanto quanto... Exagerado... Uma... Porque ele... Sobrevive... A qualquer coisa... E outra... Porque a gente... Sabe... Que não vai acontecer nada... Com o personagem... Que só vai morrer lá... Pro episódio 6... Então... Bem... Essa é a... Essa foi a... Queda de Vader... Fiquem aqui com... Mais uma imagem... Acho que essa é a... A imagem... Mais... Legal... Essas páginas duplas... Bem... 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 Interessantes... Essa foi a... Queda de Vader... Espero que vocês tenham gostado... Do vídeo... Curtam o vídeo... Assinem o canal... Comentem... O que vocês acham... Dessa série... De Star Wars... Dessa série... Em quadrinhos... Que é... Canônica... Mas não acontece nada... Então... Eles... A gente tem... Cenas de ação... Empolgantes... E... Fios... Fios de história... Que não tem muito... Que desenvolver... Mas enfim... Dá pra se divertir... Se vocês... Curtirem... Bem... Comentem... Se vocês não curtiram... Comentem também... Mas... Curtam o vídeo... Assinem o canal... Assinem... O... Chapéu do Presto... No Facebook... E a gente se vê... No próximo episódio... Bons quadrinhos... Bons quadrinhos... Bons quadrinhos... Bons quadrinhos...